ou seja, quando as aulas voltarem, aqui em São Paulo já se fala, o governador falou em retomar as aulas no final de abril, quando nós voltarmos as aulas, seja em abril ou maio, como nós esperamos, nós vamos ter desníveis dos alunos, nós vamos ter um desafio novo, como se alguns tivessem aproveitado muito esse período e outros não. Mas creia-me, talvez não seja um melhor ano para o meu filho aprender a função da mitocôndria, ou uma adjunta adnominal, ou uma oração reduzida de gerúndio. Talvez neste ano ele não tenha muita clareza sobre a revolta de Niké no Império Bizantino, porém, eu vou garantir a vocês, pais, uma coisa muito importante, o grande aprendizado do futuro é a capacidade de enfrentar coisas com as quais não estamos acostumados. O futuro demanda pessoas que reajam às situações inusitadas, porque as pessoas que só reagem ao previsível são substituídas por robôs e serão substituídas por algoritmos também. Então, se o meu filho enfrentou uma situação nova, que causou certo incômodo, certa angústia, esse é o grande aprendizado desse ano. Esse é o momento de ele dar um passo importante para ele saber que a vida é feita de surpresas, surpresas constantes, e que quanto mais ele reagir positivamente ao desafio, mais ele conseguirá ser um bom adulto, um bom profissional no futuro. Então, agora estamos no campo do aprendizado. As escolas estão aprendendo, vocês, pais, estão aprendendo, os alunos estão aprendendo, nós, professores, estudamos muita coisa, mas nunca me ensinaram a ser um youtuber, nunca me ensinaram. Nunca me ensinaram aos sistemas para ter acesso via internet, eu não fui treinado para isso, mas exatamente porque eu fui treinado a responder a desafios é que eu posso estar aprendendo como eu estou, dia a dia aprendendo. Este é o profissional do futuro. Então, vamos considerar essa chance como um enorme desafio em que em meio às nossas imperfeições, da escola, dos pais, dos alunos e dos professores, nosso desafio é fazer o melhor possível e lembrando sempre, fazer algo nota 7 é melhor do que 0, talvez não vá ser 10, mas 7 já está bom, é um grande esforço. Se eu conseguir fazê-lo ler, descobrir que a internet é uma fonte de conhecimento, se eu conseguir fazer a família ver um bom vídeo, uma boa série e discutir, creia-me, em outro ano ele pode decorar o que é um adjunto adnominal ou o uso da mesócrise no caso do futuro do pretérito. Isso é importante, mas o mais importante é a habilidade de enfrentar o desconhecido. Quem não enfrenta o desconhecido não tem lugar no futuro. O futuro é de quem tem habilidade diante do aleatório, do randômico, como a gente chama, e tem resiliência para enfrentar um leão por dia. Esse é o futuro de toda pessoa que vai ter 20 anos ou 30 anos no futuro, vai ser um adulto quando o mundo estiver completamente diferente do que ele é hoje. Perfeito, carnal, excelente ponto de vista. Estava olhando aqui as perguntas...